Música Direto aqui da redação, pronta a resposta da PM Recuperação de celulares furtados no hospital e prisão de suspeito em São Gonçalo do Sapucaí Operação eficiente da Polícia Militar de São Gonçalo do Sapucaí Resulta na prisão do suspeito e na devolução dos aparelhos aos proprietários Daqui a pouco, após os nossos comerciais Descubra o paraíso da gastronomia e pesca no coração de Corteslândia Minas Gerais No pesqueiro e restaurante Beira Rio oferecemos uma experiência única Para os amantes da boa comida e da pesca Cardápio irresistível, refeições deliciosas, porções que conquistam paladares Pratos com carnes especiais, bebidas refrescantes e sobremesas irresistíveis Venha desfrutar do melhor almoço e jatar da região Todas as sextas, sábados, domingos e feriados Desfrute de momentos inesquecíveis em um ambiente aconchegante e perfeito Para reunir amigos e familiares Estamos localizados a dois quilômetros de Corteslândia Sul de Minas Proporcionando uma escapada perfeita para quem busca tranquilidade e boa comida Garanta seu lugar a Beira Rio, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 359-9990-2791 E fale com o André Fique por dentro de todas as novidades, promoções e fotos irresistíveis Siga-nos em Pesqueiro Beira Rio Não perca a oportunidade de vivenciar momentos únicos Esperamos por você no Pesqueiro Beira Rio O lugar onde a pesca encontra a melhor gastronomia A rápida atuação da Polícia Militar de São Gonçalo do Safucaí Foi decisiva na recuperação de dois celulares furtados no pronto-socorro do hospital local Neste domingo, por volta das 6h30 da manhã A APN foi acionada para atender ao chamado de duas vítimas Uma auxiliar de manutenção de 60 anos e uma aposentada de 67 anos As vítimas que estavam no hospital como acompanhantes de pacientes Relataram que adormeceram durante a madrugada E ao acordarem, perceberam o desaparecimento de seus aparelhos celulares Que estavam sobre uma mesa no quarto A partir das informações colhidas A equipe policial identificou e também, após diligências Efetuou a prisão do suspeito, recuperando os celulares subtraídos A aposentada, ao ser informada sobre a recuperação de seu aparelho Expressou grande satisfação Destacando que havia adquirido o celular há poucos meses Em prestações e que já havia quitado apenas algumas parcelas do seu dispositivo O suspeito de 24 anos foi conduzido ao plantão regionalizado em Pouso Alegre Onde o flagrante foi ratificado A ação eficiente da polícia militar não apenas resultou na prisão do suspeito Mas também na devolução dos celulares aos seus legítimos proprietários Trazendo o alívio e satisfação às vítimas Direto aqui da redação Alô, Alô Cidade A notícia mais perto de você A notícia mais perto de você